O web rádio pode sim ter o patrocínio do governo municipal ou estadual, vai depender do seu estado, da sua cidade, tá certo? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um web rádio que não é minha, que já conseguiu o patrocínio do governo municipal e também estadual. Então eu não sei o que é necessário para o web rádio conseguir este tipo de patrocínio, pois a minha não tem ainda. Mas eu vou correr atrás para poder conseguir esse patrocínio para a minha web rádio. O cara que tem esse web rádio aqui na minha cidade, que tem esse patrocínio, é amigo meu, eu vou conversar com ele e procurar para ele o que foi exigido para que ele conseguisse esse patrocínio do governo municipal, no caso o prefeito e também do estadual, que é o governador do estado.